Música Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre as particularidades do trabalho portuário e aquaviário. Os últimos investimentos em infraestrutura portuária e as privatizações dos portos brasileiros têm impulsionado a procura por profissionais qualificados em todo o país. E para falar mais sobre o trabalho portuário e aquaviário nós temos como convidados aqui no estúdio o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curaldo Fleury e o Procurador do Trabalho que está à frente da Coordenadoria Nacional de Trabalho Portuário e Aquaviário Augusto Grieco Santana Meirinho. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o trabalho portuário e aquaviário. Falar de trabalho portuário e aquaviário é falar de atividades desafiadoras que exigem dos profissionais muita dedicação e amor pelo que fazem. Os dois ramos de atuação possuem funções bem peculiares, muitas vezes bastante arriscadas. O trabalhador que trabalha no porto e o trabalhador aquaviário, eles estão sujeitos a muitas intempérias, né? Seja da natureza, seja da própria atividade em si. Alguns não são nem mesmo reconhecidos, registrados. Estão sujeitos a muitos acidentes. Nos dois segmentos é comum a constatação de irregularidades trabalhistas. Para isso, a fiscalização está sempre em alerta. O trabalho em portos marítimos requer inspeções cautelosas. O índice de acidente do trabalho é além do que deveria ser. Então, isso é uma preocupação nossa que nós temos, principalmente nos terminais privativos, onde, por uma questão de excesso, às vezes de jornada, porque a capacidade, às vezes, vem uma quantidade de navios para fazer movimentação e não dá suficientemente condição pelo número de empregados disponíveis, e isso, às vezes, acarreta pelo excesso de jornada. Já no meio aquaviário, uma das principais atividades é a pesca. Neste ramo, uma das preocupações mais relevantes são as fraudes com relação ao seguro-defeso, um problema constante que merece uma atenção especial. É uma questão séria. O índice de trabalho tem verificado essa situação. Hoje, a Previdência é responsável pela questão da liberação. E essa é uma situação que traz realmente problemas, porque nós temos conhecimentos, infelizmente, que há fraudes no sistema. Doutor Augusto, foi realizado recentemente um congresso aqui em Fortaleza sobre essa temática. O que foi discutido durante esse evento? Bom, esse evento, ele já tem uma tradição dentro do Ministério Público do Trabalho, da nossa Coordenadoria de Trabalho Portuário e Aquaviário. Nós fazemos uma reunião de todos os coordenadores regionais para deliberar sobre os temas que são mais atuais, estratégias de atuação do Ministério Público nesse setor especializado. E aproveitamos a oportunidade de reunirmos todos os coordenadores regionais e mais outros membros do Ministério Público e o público acadêmico, advogados, estudantes, para discutir num congresso aberto também à comunidade jurídica e aos trabalhadores temas que são atuais no setor e que precisam ser discutidos, precisam ser tratados com a comunidade jurídica e dos trabalhadores. Então, nesse evento, nós escolhemos temas ligados ao trabalho portuário, ao trabalho aquaviário e à pesca também, que é uma atividade que o Ministério Público do Trabalho recentemente passou a dedicar um projeto estratégico só para cuidar da pesca. E nós, nesses dias em que houve o congresso, também tivemos a oportunidade de apresentar para a comunidade um balanço dos nossos projetos estratégicos. A coordenadoria possui quatro projetos estratégicos, um projeto voltado para o setor de exploração de petróleo na plataforma continental, chamado Projeto Ouro Negro, também um projeto ligado à construção naval, o Projeto Naus, o Projeto Pesca Legal, que é um projeto que tem o doutor Nicodemos, que é procurador regional do trabalho aqui na sétima região, que está à frente desse projeto como gerente, e o Projeto Portos Democráticos, que está voltado para o meio ambiente do trabalho no setor portuário. O que mais tem preocupado o Ministério Público do Trabalho com relação a essa temática, a esses trabalhadores? Em cada um desses projetos nós teríamos e temos temas que são peculiares a cada uma das atividades. Por exemplo, no setor portuário, nós estamos centrados atualmente a partir da implantação da Lei de Modernização dos Portos, a Lei 8.630 de 93, que foi revogada pela Lei 12.815, e depois de todo um trabalho contínuo, desde a criação de um grupo especial dentro desse setor para a implantação dessa lei e mudança de cultura nos portos, nós decidimos, no Ministério Público, centrar a atuação na questão do meio ambiente do trabalho, sobretudo para assegurar que o trabalhador portuário tenha um trabalho rígido, num ambiente seguro, para reduzir e, se possível, evitar que ocorra um acidente do trabalho. Então, a partir desse projeto, com esse enfoque, a gente quer, nos portos do Brasil, a implantação integral da NR29, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata exclusivo do setor portuário. O trabalho aquaviário tem setores com problemas bastante diversos. Por exemplo, na área da construção naval, que é o nosso projeto NAUS, hoje, o grande problema é a crise que vive o setor da construção naval, principalmente em decorrência da crise que vive o maior contratador, o maior órgão contratante, melhor dizendo, do setor naval, que é a Petrobras. A quantidade de estaleiros que foi criada e foram, não só criados, mas tiveram um boom, na verdade, hoje nós estamos com um movimento inverso. Houve um cancelamento muito grande de encomendas, de embarcações, de plataformas petrolíferas e, com isso, está havendo um problema muito sério de demissão em massa e desemprego generalizado no setor. Algumas cidades, como a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, de repente tiveram a chegada, lá em Rio Grande, tiveram a chegada de 30 mil trabalhadores para o setor naval e agora nós temos praticamente 20 mil trabalhadores desempregados na cidade. Já no setor da pesca, o grande problema diz respeito à regularidade da contratação, um índice de informalidade acima de 97%, ou seja, de cada 100 trabalhadores, 100 pescadores, melhor dizendo, apenas 3 no máximo têm seus contratos de trabalho registrados. E ainda temos o problema das fraudes no seguro-defeso, que tem um trabalho paradigmático aqui no Ceará, que nós estamos buscando replicar nos demais estados, de combate a essas fraudes que são um escoador de dinheiro público absurdo. Ok. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o trabalho portuário e aquaviário. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando dessa questão das demissões em massa em função da crise. Como é que tem sido acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho esse processo, esses casos de demissões em massa, por exemplo? O grande foco nosso nessa área tem sido buscar que essas demissões sejam feitas mediante prévia negociação com os sindicatos. a partir de condições que dêem esses trabalhadores a mínima condição de buscarem outras atividades, outras ocupações. Principalmente nessa área específica, que é uma área de metalurgia, onde existe o trabalho em grandes alturas, o trabalho confinado, que são trabalhadores que se deslocam de vários estados para uma cidade para trabalhar especificamente nessa área de estaleiro. Então, o trabalho é um trabalho bastante delicado e a gente tem feito esse acompanhamento no sentido de que, em havendo essa prévia negociação com os sindicatos, a gente não interfere. Mas quando há demissão em massa, sem a negociação, aí o Ministério Público entra para provocar essa negociação. O entendimento que a gente procura ter nesse diálogo entre as empresas, no caso o estaleiro e os sindicatos dos trabalhadores, é que haja uma negociação prévia para estabelecer os critérios da demissão para proteger os trabalhadores que teriam, em tese, mais dificuldade de recolocação no mercado. E também a gente tem que reconhecer que a situação exige do Estado esse suporte para garantir que os trabalhadores possam se recolocar no mercado. Os trabalhadores na construção naval são trabalhadores que têm uma formação especial, têm uma habilitação adequada para essa atividade. É uma atividade que requer realmente formação específica. Essa questão da formação também foi discutida até no Congresso, não foi isso realizado aqui? Exatamente. Nós tivemos um seminário, um bloco dentro do nosso Congresso para tratar da formação, e aí abrangendo não apenas o setor da construção naval, mas também o setor aquaviário, que tem uma formação com colaboração da Marinha do Brasil, que forma os aquaviários, e também o setor portuário. Só pegando o gancho dessa questão da formação, é uma área também que o Instituto Público atua através, por meio dessa coordenadoria, a CONATPA, que é a Coordenadoria Nacional do Trabalho Porto Arauco Aviário, é uma área que também tem trazido alguns problemas, bastante sensíveis com relação à contratação de trabalhadores brasileiros em navios de cruzeiro. Essa contratação, a exigência da contratação surgiu dentro de um inquérito civil público, onde o Ministério Público exigiu que as empresas que arrendavam na época os navios de cruzeiro para ficar na costa brasileira durante a temporada de férias, elas contratassem o percentual mínimo de trabalhadores, de tripulantes brasileiros. Essa exigência, ela só existe na CLT para os navios brasileiros, ou seja, aqueles navios que tenham bandeira brasileira registrados no Brasil. Nós estendemos essa exigência aos navios de bandeira estrangeira. Somos o único país do mundo que tem essa exigência. Agora a gente está tratando das condições de trabalho a bordo. Tivemos até denúncias já de trabalho escravo, de assédio moral, assédio sexual com relação a trabalhadoras. Então o trabalho hoje é de acompanhamento e adequação, exigência, ao cumprimento da legislação trabalhista brasileira. Uma das questões que a gente observou nessas últimas fiscalizações com nossos parceiros institucionais, sobretudo o Ministério do Trabalho e Emprego, a Marinha do Brasil, nós tivemos uma operação grande que iniciou em Santos e acabou com uma fiscalização em Salvador. Nós constatamos que um dos grandes problemas que existem nesse trabalho em navios de cruzeiro é a questão do descanso dos trabalhadores. O navio, quando está viajando, ele não para de funcionar e tem que atender às necessidades do público-alvo, que são os passageiros. Então os tripulantes têm um descanso muito fluido, um descanso que é picado mesmo ao longo da sua jornada. Então eles não têm o direito à desconexão, a um lazer pleno, a um descanso mesmo. Então esse é o nosso ponto principal agora de atuação e estamos até avançando um pouco mais. Nós estamos vendo com um olhar mais amplo para também atender os tripulantes estrangeiros quando o navio estiver navegando no Brasil. Até porque pelo perfil de trabalho, é um trabalho bem particular, bem específico, a questão da jornada. Enfim, mas quais são os problemas que são mais encontrados nessas fiscalizações feitas nesses cruzeiros? Um dos grandes problemas é justamente a jornada de trabalho. Às vezes esses tripulantes embarcam para longos períodos de viagem. Mesmo que a viagem entre os portos seja curta, eles ficam embarcados nove, dez meses direto. E é importante também que o intérprete das normas, no caso os juízes, os procuradores, os advogados, tenham em mente que o trabalho embarcado é um trabalho absolutamente diverso do trabalho de terra, o trabalho não embarcado, o próprio poder diretivo do empregador, ele tem que ser ponderado de uma forma diferente. Um trabalhador de terra que tem um surto psicótico, por exemplo, a pessoa pode pegar, mandar ele para casa, levar para o hospital e pronto. Numa embarcação, o trabalho é confinado. Essa pessoa pode colocar em risco a embarcação, a segurança de milhares e milhares de pessoas. Até por isso, a própria legislação permite até que o comandante efetue prisão de trabalhadores e até de passageiros. O comandante, a gente costuma falar que é o dono da embarcação, ele faz o que ele quiser. Claro, tem limites, mas esse dito popular do comandante ser o dono da embarcação, na verdade a gente tem que transportar para a interpretação do direito, no sentido de mitigar questões como assédio moral, o próprio exercício do poder diretivo. O rigor, né? O rigor. Em razão desse confinamento, esse trabalhador que é contratado vai ficar nove meses numa embarcação. Ele mora na embarcação. Então, como fazer essa ponderação? É algo muito específico, que exige não só conhecimento técnico, mas principalmente o conhecimento prático. A necessidade que nós façamos inspeções conjuntas, diligências conjuntas nas embarcações. Nós estamos procurando chamar os magistrados para que junto conosco participem, ainda que não sejam inspeções oficiais, uma visita às embarcações, conhecer as instalações, dormitórios, camarotes dos tripulantes, para que a gente possa ter uma exata dimensão do problema. Até a fiscalização tem que ser feita de forma diferenciada, né? Com certeza. Com certeza. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o trabalho portuário e aquaviário. A gente falou um pouco no primeiro bloco sobre o trabalho da pesca, né? Que é muito forte aqui no Ceará, a questão da informalidade. Ainda é o principal gargalo? O que mais o Ministério Público do Trabalho tem feito para tentar melhorar as condições de trabalho desses trabalhadores? Na pesca, nós temos uma questão relevante sobre dois aspectos. O primeiro é a pesca industrial, em que a formalização do contrato com as empresas de armação da pesca requer assinatura, requer assinatura de trabalho, requer o respeito à NR30, no seu anexo que trata das condições de habitabilidade da embarcação. Esse é um aspecto relevante. O outro aspecto que também é relevante envolve o trabalho do pescador artesanal, que recentemente teve a medida provisória 665, que trouxe para o INSS a habilitação, a atribuição de habilitar e conceder o benefício do seguro-defeso, que é um benefício que é pago ao trabalhador pescador artesanal no período em que ele não pode pescar para recuperação da espécie, para a preservação da espécie, na verdade. Bom, esse foco da atuação tem como paradigma aqui no Ceará um trabalho muito bem feito pelos órgãos, de fiscalização do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, que gerou um parecer da CGU em função de todo esse trabalho que reduziu muito, quase a zero, as fraudes no seguro-defeso. Inclusive, hoje foi assinado também, nós assinamos o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado do Ceará e a Controladoria Geral da União, um termo de cooperação visando a atuação conjunta no combate às fraudes no seguro-defeso. E o grande diferencial deste termo de compromisso para o anterior é que, com a assinatura da Controladoria Geral da União, nós temos efetivamente a entrada da União nesse trabalho de contenção das fraudes ao seguro-defeso. A gente quer replicar essa experiência do Ceará, que foi absolutamente vitoriosa. Então, a gente quer abarcar todo o Brasil para evitar uma fraude que hoje se estima em mais de um bilhão de reais. Como é que são feitas essas fraudes? Como é que eles costumavam fraudar esse benefício? Existe um entendimento hoje, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que não apenas as colônias de pescadores podem certificar que uma pessoa é pescador. Hoje, praticamente qualquer entidade pode certificar. E isso faz com que as pessoas prestem declaração falsa. A pessoa, olha, eu tenho carteira de pescador, mas na verdade eu sou motorista de táxi, eu sou vereador, eu sou médico, eu sou professor e de vez em quando eu vou pescar. O pescador, para receber o seguro-defeso, ele tem que sobreviver da pesca, tem que retirar a sua subsistência e a de sua família do trabalho na pesca. E ele vai ter direito ao seguro-defeso apenas durante o período do defeso daquela espécie para a qual ele está autorizado a pescar. Porque cada pescador está autorizado a pescar uma espécie, ou lagosta, ou um tipo especial, um pargo, um tipo específico de peixe. Então, durante o período do defeso, ele, para ficar em casa, ou seja, para garantir a subsistência dele durante o período da reprodução daquela espécie, o governo paga a ele, como uma forma de manutenção do trabalhador e de preservação da espécie. O que ocorre hoje, não só os falsos pescadores recebendo, mas como também os pescadores, efetivos pescadores, que durante o período do defeso recebem o seguro-defeso, entretanto, continuam pescando outra espécie. O que também não pode acontecer. Ele tem que ficar em casa, ele se recebe o seguro-defeso para não trabalhar. E como é que o Ceará chegou a essa experiência exitosa? Foi através das fiscalizações, enfim, dessa atuação aí do Ministério do Trabalho? Foi, na verdade, uma atuação pioneira de uma pessoa do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a doutora Júlia, juntamente com o doutor Nicodemos, Fabrício Maia, que é procurador regional do trabalho aqui na sétima região, que, buscando alternativas de conter a sangria do falso seguro-defeso, das fraudes, conseguiram elaborar uma forma de combater, que é através da autodeclaração. Perante um membro do Ministério Público, as pessoas, os trabalhadores que se dizem pescadores, eles têm que se declarar pescadores. Se eles prestarem declaração falsa, eles estarão cometendo um crime. Isso é explicado para eles. Só na hora, nas reuniões que nós fazemos audiências públicas, quando nós explicamos isso, que eles terão que fazer essa declaração, e quem prestar declaração falsa estará cometendo um crime, só ali, normalmente, metade já sai desses trabalhadores. E depois, a gente vai explicando a questão do próprio recebimento do seguro-defeso, do seguro-defeso por pessoas que não são pescadores, é crime contra o FGTS. Então, teriam dois crimes aí. E a gente faz essa autodeclaração, e nós estamos buscando, junto à Contraladoria Geral da União, com relação aos pescadores embarcados, que sejam todos eles vinculados à embarcação. Porque hoje, basta pegar o número de uma embarcação, junto à marinha, que é como se fosse a placa de um carro, que é a mesma numeração no Brasil inteiro, é só daquela embarcação. numa embarcação que normalmente pescam 3, 4 trabalhadores, se nós formos pegar a lista de trabalhadores que receberam o seguro-defeso, naquela embarcação, no ano, vão ser 50, 60 trabalhadores. Isso são situações já constatadas pelo Ministério Público do Trabalho. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou a empresa Vicunha Teixo a contabilizar, como horas trabalhadas, o tempo gasto por um empregado para vestir o uniforme e para se alimentar. O funcionário relatou que em média gastava por dia 40 minutos para realizar as duas atividades e que esse tempo não era considerado pela empresa como expediente trabalhado. Na visão dos desembargadores, o tempo gasto pelo empregado para trocar o uniforme ou para o consumo da alimentação no estabelecimento da empresa constitui tempo à disposição do empregador e deve ser remunerado como trabalho extraordinário. A empresa vai pagar os 40 minutos excedentes a título de horas extras por dia de trabalho, a crescidos de 50% e reflexos sobre férias, décimo terceiro salário, FGTS e multa de 40%. A decisão ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na Aldeota. Bom, nosso tempo acabou. Obrigada pela presença dos senhores no programa de hoje. Nós que agradecemos. Muito obrigado. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Carta Legenda Adriana Zanotto